Eu vou ter que fazer esse desafio Chegou a hora De passar Run No Insane E vou jogar no solo Eu vou fazer batir Let's go Eu vou errar muito Tá com 45 likes Tá com 45 likes Não, calma aí Deu um problema Mas agora vai dar certo o desafio Eu espero que Que o PC não espie E ele vai ficar me espiando Só vendo Agora tá chorando Meu, eu tava jogando como um dedo Sim Ah não Não jogou quantos Não jogou quantos Sim Não jogou quantos Não jogou quantos Então Eu vou jogar Não jogou quantos E aí E aí E aí E aí Mano, jogar com um dedo é impossível. Se tu ganhar do bote, eu vou explodir. Essa parte aí vai ser um pouco impossível, tá vendo? Virou eu.